É a escola de música, teatro. Trabalharam, nasceu bonito, não foi rico, câmbio. Eita, doido. Eita, solito, tá um espetáculo. Aqui é a mortosa, mortosa já tem dois casos de coronavírus, acabou de chegar a mensagem ali. Tá com dois casos aqui, na city. Eita, doido. Vaqueiro, derrotando esse Corsinho no Brasil, né Vaqueiro? Olha o Corsa aí. O Corsa Quadrado, pronto. É um Corsa Quadrado, câmbio. 1.2. É o 1.200 que eles falam, o S. Por aqui, não sei por que eu gosto de ir por aqui, né, cara. O caminho é por lá, eu gosto de vir por aqui. 1.2. 1.2. Obrigado.